O Conselho Municipal de Saúde de Varginha está convidando trabalhadores e usuários da saúde para que se inscrevam para participar da composição de seu colegiado na cidade. Euclides Oliva. O conselheiro tem uma função de relevância social aqui na cidade, mas é uma função que não tem remuneração. Para comentar mais sobre esse assunto, eu converso com Cláudio Miranda Souza, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui da cidade. Cláudio, essa função do conselheiro, já que vocês estão nesse processo para a entrada de novos conselheiros, primeiramente, qual é a função básica do conselheiro? O conselheiro de saúde, antes de tudo, é o legislador e o fiscalizador da área de saúde. Nada acontece no âmbito do SUS sem passar pelo conselho. Da construção de unidade à expansão de serviço. E como que vai ser esse processo de escolha dos conselheiros? A pessoa tem que se candidatar a vir aqui no conselho mesmo? Então, nós estamos num processo de renovação. Nós temos três vagas de trabalhador abertas e três vagas para usuários do SUS. Os usuários têm que ser representados preferencialmente por instituições, associações, sindicatos, fundações ou outras instituições que trabalhem para o SUS, ou para a melhora do serviço de saúde ou pelo bem-estar da população. As inscrições são feitas pelo nosso site, no Conselho de Saúde de Varginha. Se você digitar em qualquer navegador de internet, vai cair no nosso conselho. E todo o processo, a inscrição é gratuita, né? Todo o processo é gratuito. Tudo é franco, porque o serviço do Conselho de Saúde, ele é essencialmente público, relevante e gratuito. Ou seja, você não é remunerado pelo serviço. A qualidade do SUS, a melhora do serviço público, o bem-estar da população é o único ganho que nós temos. E eu acho que é o ganho mais importante que nós temos, que é a qualificação de serviço e o bem-estar das pessoas. Agora, durante esse processo, quem já se inscreveu, já garantiu a vaga ou vai ter uma votação para isso? Vai depender. Se nós tivermos muitas inscrições, nós vamos ter que entrar no processo de votação. Para as instituições que representam os usuários, o regimento tem um critério de qualificação para determinar quais as instituições que ficam em primeiro, segundo, terceiro lugar, subsequentemente. Nos trabalhadores é no voto direto mesmo. É a exposição de por que ele tem que estar ali. E data limite para isso? As inscrições para o nosso site vão até no dia 21 de janeiro, que é a data da nossa reunião, onde esse processo de renovação vai ser feito. Agora, as reuniões, o próprio trabalho, quer dizer, a inscrição até 21 aí, mas quando que esse servidor, esse conselheiro já pode começar a atuar aqui com vocês? A partir do próprio dia 21, na nossa própria reunião. O Conselho de Saúde faz reuniões mensais, no seu plenário do Conselho, com todos os conselheiros, toda terça, terça-feira do mês. Ou seja, nós nos reunimos pelo menos uma vez ao mês, sem contar as reuniões de trabalho, que são além dessas. Porque não basta só se reunir e discutir uma vez. A gente tem que fazer o trabalho andar. Isso toma um certo tempo, mas é um investimento que nós fazemos no bem-estar de todos, que eu acho que é o mais importante. Bom, em situações como já aconteceu recente aqui para os servidores públicos de Varginha, o Instituto Isa foi extinto. O que o Conselho pode fazer nesse tipo de situação? Ele pode dar uma força, cobrar mais? Como que é essa atuação? Por exemplo, nesse caso da instituição do Isa, da criação da caixa de assistência, o Conselho acompanhou esse processo, principalmente quando o Isa foi extinto. Porque isso gerou um certo impacto para o SUS. Porque os trabalhadores foram direcionados para o sistema, que tem a obrigação de absorver essa demanda, mas é aquele negócio. Se você atende 100 e atende 110, isso gera impacto, tanto no orçamentário quanto no próprio serviço. Então o Conselho faz esse acompanhamento, esse trabalho de verificar o que está acontecendo, e quais foram as perspectivas. E nesse caso da caixa de assistência que vai atender os servidores do município, foi um grande avanço. Ok, obrigado aí pelas informações. Fica a dica então. A sua participação é importante. Faça valer o seu direito, principalmente para o servidor. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Euclides. E reforçando algumas informações, é fundamental a participação popular no Conselho Municipal de Saúde, uma vez que todas as decisões relativas à saúde passam por ele, que é o órgão máximo de deliberação do SUS, Sistema Único de Saúde.